Foi prorrogado o prazo para que os municípios informem ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos que estão matriculadas em creches públicas. O prazo, que terminaria nesta quarta-feira, foi estendido até 23 de novembro. Com cadastro, a cidade poderá perder recursos para a manutenção de novas turmas da educação infantil. A iniciativa faz parte da Ação Brasil Carinhoso, que este ano vai repassar mais de 238 milhões de reais.